Bom, então nós vamos começar a fazer o nosso trabalho, é isso aqui, ó gente, isso aqui é o crochê circular, né, com o fio de malha que eu falei para vocês, que o acabamento é diferente. O fio de malha aqui, ele tá mais escuro, mas eu botei uma base branca, infelizmente eu não tenho nenhum fio de malha da cor. O acabamento é diferente, vamos começar então, vou desmanchar tudo que eu fiz para vocês verem como é que é feito, tá? Até no desmanchar a gente já vê. Bom, eu vou utilizar aqui fio de malha, como eu falei para vocês, vocês podem utilizar barbante para treinar, e aqui eu estou utilizando uma agulha, essa daqui no caso é uma número 8, tá? Que eu vou fazer com fio de malha. Para começar, nós vamos começar com o anel mágico, tá? E eu vou botar dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos, tá? Contando com o primeiro, 1. Vamos botar, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. Bom, aqui nós temos então os 6 pontinhos, nós vamos fechar normalmente, puxa aqui o fiozinho, tá? O início, gente, ele é mais apertadinho mesmo, tá? Até aconselho, se tu quiser trabalhar com um fio de malha mais maleável, é melhor, né? Porque tem uns, no caso esse meu aqui, ele é mais durinho. Mas tem uns que são bem, bem, bem molezinhos, bem bom de trabalhar, tá? Bom, agora sim que nós vamos chegar na parte onde nós tínhamos que chegar. Eu vou vir aqui nesse pontinho aqui, ó. Não sei se tu tá enxergando, tá vendo ele aqui, ó. Eu vou entrar com a minha agulha de trás pra frente, tá? Aqui eu apertei um pouco o ponto, mas eu vou afrouxar agora. Vou entrar com a minha agulha de trás pra frente. Ai, entrei. Tá? Agora, esse fiozinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar ele e vou puxar ele aqui, ó. Tu viu o que eu fiz? Conseguiu ver? Só que esse ponto tá meio apertado. Peraí, gente, que eu apertei por demais. Se eu não conseguir, eu começo de novo. Aí, consegui puxar. Depois que eu conseguir puxar, ó, tá vendo aqui essa partezinha aqui, ó, bem aqui assim? Agora, nós vamos entrar aqui, não, entrar aqui, vamos entrar aqui e vamos dar uma puxada e mais uma. E nós temos um pontinho, entendeu? Não é difícil, né? Não é bem fácil. Bom, agora, eu vou continuar como se fosse a segunda carreirinha, tá? A segunda carreira, nós vamos botar, vamos botar aumento em cada ponto. Então, aqui no mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto que vai equivaler ao segundo ponto que eu já fiz. aqui nós vamos fazer a segunda carreira, tem que ter 12 pontinhos, tá? Vamos botar de 2 em 2, tá bom? Ó, até chegar o final da última carreira. Do finalzinho ali, ó, 2 pontos. Eu tô aumentando, tá, gente? Ó, 1, 2, 1, 2. Se tu quiser, tu também pode colocar marcador, pra tu poder entender, não se perder, né, na tua contagem. Aqui, 1, 2, 1, 2. Colocamos os 12 pontos. Chegamos aqui, já no primeiro pontinho, vamos mostrar de novo como é que é feito. Nós vamos entrar aqui pela frente, ó, entrei de trás pra frente, vou puxar o fio aqui e vou puxar aqui, ó. Puxei, tá? Aí tu ajeita, tu pode até puxar um pouquinho o fio, aí tu ajeita aqui, ó, ele ficou com essa laçada aqui, ó, tá? Feita essa laçada, tu vai pegar, vai entrar normalmente aqui, vai puxar o fio lá atrás, deixar bem puxadinho, vai dar um ponto lá, uma laçada lá atrás, vai puxar tudo e vai dar mais um ponto, que vai ser o teu primeiro ponto da carreira. E assim a gente vai, tá? E assim sempre que é feito o fechamento, né, desse crochê circular aqui. É mais uma forma de tu fechar com o fio de malha, certo? Espero que tu tenha gostado, é uma aula bem rapidinha hoje, quem gostou dá o joinha, peço pra tu te inscrever, se não te inscreveu, compartilhar. E se tu tens alguma dúvida, bota ali no comentário, eu adoro ler todos os comentários de vocês, então não esquece de botar ali os comentários, tá? E se tu tem alguma dica, gostaria de que tu ensinasse a fazer roupas de bebê, a fazer sapatinho, a fazer roupas adulto, bota ali no comentário também, certo? Então, por hoje é só então, beijos, tchau!